Bom dia, boa tarde, boa noite gente, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal Carioca Nordeste Vídeo bom, barato e de graça aí pra vocês aí Segue o vídeo até o final aí gente, que vocês vão entender tudinho Gente, hoje eu tô aqui, eu tô trabalhando, mas Como eu vou ter que passar em casa pra pegar meu filho Pra levar ele no colégio aí, tá meio cedo ainda Aí eu resolvi vir aqui, porque eu já há muito tempo queria vir aqui pra mim ver aqui um local Que futuramente eu vou fazer uma pescaria aqui Aí eu quero ir lá dar uma olhada, ver se realmente é tudo aquilo que o pessoal tá falando Que diz que é uma lagoa meio abandonada lá E eu quero ir lá, e eu vou levar vocês pra vocês verem também, juntinho comigo aí, valeu gente? Então segue o vídeo aí até o final Dê bastante like aí se você gostar do vídeo E compartilha com os amigos aí E ajuda o canal aí, vai ter os 6 mil inscritos aí, valeu gente? Então vamos que vamos, segue o vídeo Aí gente, tô quase chegando no local Eu não tô filmando a estrada toda Porque eu tô sozinho Aí fica meio difícil aqui eu dirigir e filmar pra vocês aqui, valeu? Aí lembrando aí, como eu falei, eu tô trabalhando E resolvi dar uma entrada aqui pra mim ver esse local aqui Gente, isso aqui é uma casa muito antiga Que foi abandonada Tem uma briga aí de herança Um negócio aí que ninguém tem direito Só sei que tinha uma casa muito bonita Eles destruíram a casa E agora E agora ficou somente Os entulho aí Então gente, eu vou Filmar tudinho aí pra vocês Vou ver se eu consigo entrar aqui Vou lá ver isso aí E mostro tudinho pra vocês, valeu? Aí gente, no futuro No passado Aqui era uma casa Era muito bonita essa casa aqui Eu já vi ela de pé Era muito bonita Tinha piscina ali, olha Onde vocês estão vendo ali Tinha piscina Tinha casa de morador Aqui do lado tem um mangal Que eles vendiam Eles vendiam manga por ser asa Era muito bonito aqui Aí no caso aqui Eles O proprietário morreu E ficou uma briga de filhos aí Na justiça Um dos filhos mandou demolir a casa E tem uma confusão danada E aqui embaixo Tem um 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 vago muito bonito aqui Que o pessoal vem aqui muito pescar E eu fiquei sabendo que tá dando muito peixe aqui Por isso que eu quis trazer vocês aqui Pra mim Dar uma olhada aí Ver se realmente Dá pra pescar E qualquer coisa Depois eu vou vir aqui Um dia aqui Dar uma pescaria aqui Valeu, gente? Olha aí, gente Bodinho Cabrita, né? Olha que lindo Top de linha Olha esse rapaz aí Como é que é grande, gente Olha o posto do bicho Eita Mas o bicho é grande Tem coragem de encarar? Eu não tenho não Esse bicho dá uma cabeçada Gente Olha a lagoa que eu falei com vocês Que top Com certeza Tem muito peixe aqui, gente Olha Como é que ela é grande Eu não sabia que era essa dimensão, não Olha Com certeza Tem muita traíra aqui E Eu vou Com certeza Eu vou vir aqui pescar um dia Vou trazer o fogãozinho Vou trazer óleo Sal E a gente vai fazer um frito aqui Então Por enquanto Fica assim A gente vai marcar uma pescaria aqui Olha aí, gente Como é que ela é top Olha Fica lá daquela ponta lá pescando Ela é muito grande mesmo Dá até para jogar uma isca artificial aí Vou ver se eu marco o mais rápido possível Para vir aqui Vou ver se eu chamo Chamo algum parceiro aí Ver se eu chamo meu sogro Talvez aí Para vir fazer uma pescaria aqui Muito bom mesmo A gente tenta entrar por lá Que é melhor E vamos tentar pescar aí Nesse lugar aí Muito top mesmo Então, gente Com essas imagens lindas aqui A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Dê bastante like aí E fala aí Se vocês querem uma pescaria Aqui nesse local aqui Valeu Que eu vou fazer essa pescaria Fica com Deus E até a próxima aí Valeu Fui E aí, gente Quem gosta de manguita aí Vou pegar umas manguitas aqui Para levar, né? Ninguém é de ferro Mais manguitas aí Gente, então é isso aí Valeu Muito obrigado aí Por ter Acompanhado o vídeo até aqui Como eu já te falei Já te pedi Muito obrigado Tchau Gente, fui Tchau Tchau